Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alexscripto, já somos 3.100, continuamos a crescer, o que é muito bom. Hoje vamos analisar moedinhas, moedinhas que vocês escolheram e votaram na sondagem que realizámos no Telegram. Eu disse que ia analisar as 5 primeiras, é como eu não vou analisar porque já analisei há pouquíssimo tempo, mas vou analisar mais umas quantas para tentar satisfazer o maior número de pessoas possível. Portanto, se não subscreveste aqui o canal do Alexscripto no Telegram, recomendo que faças, vou deixar um link no final e já agora, se achares graça aquilo que eu vou fazer, também subscreve aqui o Alexscripto, acho que vale a pena. Pronto, vamos então começar rapidamente pela Bitcoin, ela não está a fazer grande coisa. Praticamente, como vocês estão a ver, ela teve o seu breakout, está aqui a ter alguma resistência e agora está aqui a andar de lado, está indecisa a ver o que é que vai fazer, se vai ter um movimento de continuidade ou se vem cá abaixo outra vez e tem este novo suporte aqui. Portanto, é aguardar o que é que a Bitcoin vai fazer. Tudo o que nós vamos analisar agora de altcoins está obviamente dependente da Bitcoin, isto não é aconselhamento financeiro e tem que estar muito ciente que a Bitcoin, se tiver um movimento violento, tudo o que eu vou dizer pode simplesmente ir para o charco, ok? Pronto, Ethereum continua com muitíssima força, Ethereum está com um power muito, muito interessante. Depois deste retest aqui, tivemos aqui alguma zona de consolidação com breakout agora e temos uma vela nos três dias bastante significativa aqui para Ethereum, o que tem levado o domínio das altcoins e as restantes altcoins para valores mais altos. Aqui no par BTC, o que nós estamos a ver aqui é, depois de termos conquistado esta zona aqui por volta dos 34 mil e Satoshis, ela andou aqui de lado durante algum tempo, durante alguns dias e finalmente teve o breakout. Eu sinceramente pensava que ela ia ter alguma dificuldade em ultrapassar esta primeira resistência aqui assim dos 37 mil e depois a resistência dos 38 mil, é claro que a diária ainda não acabou, mas numa visão semanal o que nós estamos a ver é claramente um breakout destas duas resistências. Eu acredito que não vamos subir diretamente esta semana cá para cima e o que eu quero ver por parte de Ethereum no par BTC é exatamente um conquistar desta zona de suporte. Portanto, ela pode vir aqui e andar aqui um bocadinho de lado para depois subir outra vez e tem que aguentar isto. Se não aguentar esta zona, vai cair aqui assim para esta zona aqui dos 37 mil outra vez, o que seria bullish na mesma porque dava uma sequência a estes baixos mais altos e faria aqui outro baixo mais alto com posterior subida, na minha opinião. Portanto, Ethereum está extremamente... Reparem o que está a acontecer aqui com o Stocassi da RSI bem dentro da zona bullish neste momento, momento subida claramente aqui a vincar-se. Portanto, acredito que este movimento não vai terminar por aqui, mesmo que haja uma ligeira correção em algumas horas, em alguns dias. Portanto, isto é uma vista semanal, não se esqueçam. Portanto, muito, muito bom. No domínio das altcoins está a acontecer algo que eu não estava à espera. Digo já que eu pensava que, apesar de eu não ter ultrapassado esta linha vermelha, eu disse e assumo aquilo que disse, que eu achava que as altcoins iam ter muita dificuldade em ultrapassar esta zona aqui nesta semana. Neste momento nós estamos no limite. E o que vai acontecer? Se nós conquistarmos esta zona, esta barra toda aqui vermelha, e fizermos suporte, ou seja, se andarmos, fizermos este movimento e andarmos aqui a namorar outra vez esta zona com suporte, isto tudo está conquistado, o que poderá levar as altcoins a patamares bem mais altos, como eu já referi, estando a próxima resistência aqui na zona dos 50%, como estão a ver aqui este suporte, e este suporte aqui, e estas resistências aqui, assim, nestes raios. Eu tenho alguma dificuldade em crer que nós vamos já diretamente aos 50%, sou sincero, já vejo um RSI alto na semanal e um Stocassi de já algumas semanas cá em cima também. Os 3 dias estamos já no nível de 78%, que é o nível mais alto dos últimos tempos, que nós temos aqui desde Fevereiro de 2020, que nós vimos este movimento aqui do RSI nestes valores, depois estivemos a 26 de Julho e agora estamos outra vez. A última vez que estivemos mais alto disso foi em 2017, foi naquele boom muito grande. Portanto, eu continuo a achar difícil as altcoins superarem esta zona e até acho que era benéfico ver um ligeiro retracement aqui assim um pouco mais abaixo para depois ganhar combustível para atacar esta zona vermelha e conquistá-la de uma vez por todas. Porém, se nós conquistarmos isto e andarmos aqui a fazer suporte, excepcional. Se subimos diretamente para cima, acho que será um movimento curto, de curta duração, que depois com uma descida maior, esta zona aqui é de suporte. Portanto, é aquilo mais ou menos que eu estou a ver. Dificuldades para as altcoins a prazo, exceto se conquistarmos aquela zona. E apenas referir, como vocês estão a ver aqui, nas 4 horas continuamos a ter uma divergência positiva no domínio da Bitcoin. Portanto, eu acho que mais cedo ou mais tarde vamos ter aqui um bounce. Isto é uma descida muito íncreme e acho que mais cedo ou mais tarde vamos ter aqui um ligeiro bounce. Porque nada desce para sempre nem nada só para sempre. Vamos então passar às moedas que vocês disseram. Eu vou começar pelas menos pretendidas. Esta não foi referida, mas eu vou falar sobre ela. Que é a Litecoin. E porquê que acho que Litecoin... Não, peço desculpa, vou começar pelo início. Vou começar pelo início, peço desculpa. Pronto. Link. Ora bem, o que nós temos aqui em Link é... Eu já tinha falado sobre isto também. Temos a 4ª zona de consolidação que neste momento teve breakout. Portanto, o Link gosta de fazer estes movimentos violentos com consolidação, movimento violento, consolidação, movimento violento, consolidação, movimento violento. É verdade que os movimentos de consolidação estão cada vez menores. O que também é verdade que o nosso bull market está cada vez a avançar mais. Portanto, isto não vai ser um bull market para sempre. E provejo aqui como principal resistência e possível target para Link neste movimento exatamente esta barra, esta linha diagonal branca que vocês estão a ver, que cruza com este topo, este topo, este topo. Portanto, está válida. E vai aqui na zona dos 47 dólares. Curiosamente, bate certo com a extensão do Fibonacci. Está aqui a medição feita. Aqui na zona do 1.0. Em que poderemos ter aqui os 49 dólares. Se ultrapassarmos esta zona, acredito que o próximo target será a zona dos 67 dólares. Estou a falar a prazo. Não estou a falar de uma coisa para muitos meses. Estou a falar algo mais... Sei lá. Não vou estar a dizer. Não vou estar a dizer. Porque senão posso enganar as pessoas. Pronto, temos um momento claramente subida para Link no paro SD. Link teve muito tempo a acumular. Portanto, foi a testar o depósito, como eu lhe chamo. Toda esta descida aqui do stockage do RSI. Toda esta descida do RSI. Imaginem o carro estacionada por gasolina. Pronto, é isto que nós estamos a ver. Tivemos uma aproximação do topo de resistência. Quebrámos a resistência com uma vela violenta na semanal, como vocês estão a ver. E acredito que será agora difícil, Link tirando, a exceção se a Bitcoin fizeram um movimento dos seus, cair abaixo desta zona aqui dos 34, 35. Acho que será difícil. Poderá vir fazer aqui um retest. Mas vejo muita, muita força neste momento para Link nos próximos tempos. Ok? Não estou a dizer que seja um ponto de entrada. O ponto de entrada era aqui. Não aqui. No par BTC, exatamente o que está a acontecer é semelhante ao que nós vimos no par USD. Ainda temos alguma margem até à próxima resistência de Link, que será aqui nesta zona vermelha. Conquistámos esta resistência dos 66 mil Satoshis, que era uma zona de resistência um bocadinho forte. E ela simplesmente passou por ela. Poderíamos ter o final da semana a acabar mais ou menos nesta zona. E temos que fechar esta semana, atenção que hoje ainda é quinta-feira, portanto não temos 4 dias. Temos que fechar esta semana acima aqui dos 66 mil para consolidar nesta área e depois atacar esta resistência. Se não terminarmos aqui, poderemos ter uma queda aqui à zona dos 59 mil Satoshis para posteriormente atestar e avançar. Temos movimento de subida, RSI com muita margem. Se tocar-se da RSI com bastante espaço ainda para subir também. Claramente momento de subida para Link e Link, como eu também cheguei a referir, ela estava aqui. Lembro-me de ter falado nela mais ou menos nesta zona, neste Falling Wedge. Teve um breakout do Falling Wedge e consequente subida. É uma excelente moeda e nem mesmo aquela shitcoin de Dodds, que por momentos esteve à frente dela, vai conseguir destronar do top 10, que é o site que ela merece. É das moedas que têm mais parcerias e é das moedas que para mim vai continuar a ter maior retorno financeiro a longo prazo. Não estou a falar de uma questão a curto prazo. Vamos falar de VET, uma das preferidas das pessoas. É normal. Eu cheguei a ter VET. Eu não vou dizer onde é que cheguei a ter VET. As pessoas até dizem que eu fui um estúpido, mas fui mesmo estúpido. Eu estive no Uber Market, eu estive VET, depois fartei-me dela e vendi. E agora choro. Mas pronto, fico contente por vocês. Sinceramente fico. O que nós tivemos foi, claramente, em VET, um período de queda. Com uma zona de acumulação muito grande, como vocês estão a ver aqui, desde 2019 a 2020, com uma faixa bastante elevada. Portanto, isto era difícil. Estas ondas são muito grandes. Nem sei se sei de chamar. Ou melhor, é uma zona de acumulação, mas quer dizer, estamos a falar de uma zona de acumulação de 100%. Portanto, é difícil até chamar isto de uma zona de acumulação. Mas pronto. A zona de resistência maior era aqui dos 730 mil satoshis. E depois, eu tenho certeza que eu digo 730 mil, mas isto não é 730 mil. Vocês percebem o que eu estou a dizer, está bem? Depois de quebrarmos esta zona, reparem onde estava aqui o VPVR, era a zona maior resistência, ela soltou a trela, digamos assim. Veio fazer resistência aqui na zona anterior, aqui dos 17. Isto não é satoshis que tu pidei, isto é USD. Em um cêntimo, pronto, chamamos-me assim. Isto é muitos números, pai, eu baralho-me. Eu baralho-me. Portanto, breakout, zona de suporte aqui, perfeito, perfeito, excelente. A nível análise técnica é o que se quer ver. E consequente breakout. Até nós podemos ter aqui uma cup e uma handle, como vocês estão a ver aqui, deixa-me ligar aqui isto. Aqui mais ou menos uma cup, temos aqui uma handle, e agora consequente breakout. Portanto, muito bom o que o VET fez. E agora está em Discovery, não é Discovery Channel, mas é Discovery Mode. Está a descobrir o preço. Portanto, é extremamente difícil de dizer onde é que ela vai parar. Ela praticamente não tem suportes, até para eu pôr uma extensão de Fibonacci. É muito difícil. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que ela está muito esticada. Eu não é ponto de entrada para mim. De longe, de longe. Nunca entraria na moeda assim. E eu vejo aqui uma zona de possível queda. Será a zona aqui dos 9 cêntimos. Mas é difícil. Neste momento é muito difícil ver onde vai Vechain. Apenas dizer que não é um ponto de entrada, na minha opinião. Não vou estar aqui enganar ninguém e dizer para comprar ali ou ali. Isto também não é aconselhamento financeiro, mas de longe ser um momento de entrada para Vechain. Não cometam esse erro, na minha opinião. No par BTC já é um pouco mais fácil de analisar as coisas porque temos um topo onde poderá efetivamente parar Vechain. Portanto, temos aqui esta zona, esta barra aqui vermelha. Mas não me admiro ver uma queda. Porque todas fazem isto. Reparem, aqui também aconteceu. Depois tivemos uma queda tão violenta. Eu não estou a dizer que vai acontecer uma queda deste tamanho. Mas este arredondar que aqui temos precisa de um suporte. E o suporte que eu vejo aqui mais próximo é a zona aqui, agora sim, em Satoshis. Peço desculpa dar um bocado. Em 240, 250 Satoshis. Portanto, se nós virmos um movimento de rejeição aqui assim nesta zona, eu acho que ela vai parar aqui. Está muito esticada. Até pode nem chegar aí. Até já tem aqui uma ligeira resistência aqui assim. Eu acho que a prazo nós vamos cair aqui nesta zona. Tendo em conta a dimensão desta subida que foi realmente astronómica para Vechain. Estamos a falar de 366%. Para uma moeda do top 20. Acho eu que o Vechain está. Portanto, para mim, ponto de entrada para Vechain só estarei interessado nesta zona. Menos que isso não. Já agora ver uma extensão de... Não, o Fibonacci e o Retracement exatamente vem aqui à zona de 23. Portanto, para mim, a partir daqui é que eu estaria interessado. Antes disto não, sinceramente. 1 Inch. 1 Inch está a fazer aquilo que me parece um Cup & Handle. Aqui na diária vê-se um pouco melhor. É uma moeda nova, portanto não tem muita informação. Temos aqui a Cup, temos aqui o Handle. Temos o Breakout do Handle. E uma análise técnica simples. Medindo a base da Cup até ao topo da Cup. Projetando o Breakout dá uma zona aqui dos 8 dólares. E com a extensão de Fibonacci aqui a apontar para a zona dos 8.3. Portanto, esta barra aqui amarela poderá ser o target a prazo para o 1 Inch. Não estou a dizer que vai ser já. Até porque eu, na semanal, temos um RSI já bastante alto em overbought. Portanto, isto poderá demorar algum tempo. Eu gostava de ver, nas três dias, um stock asset cá em baixo. E já temos um stock asset lá em cima. Mas temos um momento de subida a prazo. Não estou a dizer que vai parar por aqui. O que eu gostaria de ver em 1 Inch era quebrar uma vela diária. Neste caso diária. Acima deste valor aqui dos 6.2. Se nós fecharmos esta vela 2 acima de 6.2 para mim é um bom indicador de continuidade de subida. Será a vela mais alta de sempre a ser fechada para 1 Inch. É um bom projeto. E os bons projetos normalmente demoram mas costumam dar retorno financeiro. Depende, mais uma vez, de Bitcoin. Aqui no par, BTC. Estas linhas que vocês estão a ver é porque eu tenho esta moeda e estou a fazer trade com ela. Portanto, não estou aqui a esconder nada. A linha azul foi em 2.3. Já vendi dois targets. Tenho mais dois targets para atingir. Eu gostei desta moeda exatamente por este período de consolidação que aqui teve depois de uma queda bastante grande como eu já tinha referido em episódios anteriores. Portanto, eu já falei sobre esta moeda. Neste momento estamos a fazer um baixo mais alto relativamente a esta zona a esta zona também. Portanto, ao fazermos isto e ao fazermos isto dá-me a sensação que efetivamente vamos atacar esta zona aqui de resistência. Em primeiro lugar aqui esta zona e depois esta zona também a ver se atinge o meu terceiro target. gosto do movimento neste momento temos um cross aqui no stock asset da RSI RSI tem bastante espaço para subir nos três dias o RSI está a meio praticamente e também no RSI semanal estamos nas horas dos 61. Portanto, acho que podemos até ter um movimento semelhante a uma cup a prazo aqui a Bitcoin. Foi nessa perspectiva que eu decoloquei estes targets. Vamos ver se eu tenho razão. Também relevante este baixo e agora um baixo mais alto. Portanto, bullies para 1-inch no par BTC. Isto é Singularity. Já há muito tempo que eu não vi esta moeda. Há muito tempo mesmo. Portanto, aqui o que eu vejo é o seguinte. Nós tivemos um canal de descida brutal tal como todas. Tivemos um bear market agressivo e para quem não sabe o que é um bear market isto é um bear market. Quando a gente pensa que ela vai estabilizar e começar a arrancar pimba leva a esporrada. Depois fazes um bearish retest pimba e vais outra vez para baixo. Depois fazes outro bearish retest pimba mais para baixo. Portanto, depois é tanta porrada que a gente nem sabe levantar. Fica todo negro. Eu fiquei todo negro no bear market. Vocês nem imaginam. Pronto. O que aconteceu aqui? Depois desta capitalização. Portanto, isto foi a zona de capitalização em Março. Lembram-se do Covid em que nós tivemos uma queda massiva de todo o mercado inclusive do mercado tradicional. A partir daí é o momento em que as pessoas estão todas assustadas estão todas na dúvida se vão comprar se não vão comprar há velas muito curtas e a partir daí começou-se também a ganhar uma certa confiança e o movimento o momento de decisão foi aqui para a Sinclairity. Portanto, temos esta resistência fizemos o breakout finalmente conseguimos criar um alto mais alto relativamente a esta zona porque desde então estávamos sempre a cair. portanto, se der uma tendência descida clara viemos cá abaixo fazer um retest até demasiado abaixo na minha opinião acho que esta era a zona desta barra verde onde ele deveria ter vindo cá e parado por aí mas forte pressão de compra reparem nos raios forte pressão de compra aqui já e depois tal como eu disse nas outras moedas em que nós precisamos depois de conquistar uma zona de resistência tão grande como era esta portanto, há uma zona de conquista mas depois ela tem que estabilizar ela tem que ganhar confiança e foi exatamente o que aconteceu ganhámos confiança ganhámos estrutura os vendedores ficaram esgotados os compradores começaram a ganhar confiança e começaram a entrar no mercado e depois novo breakout e viemos aqui atacar batemos a resistência aqui de máximos históricos a 23 cêntimos nova queda e novamente reconquista e agora estamos a atingir a zona de extensão de fermanates de 1.618 que é uma zona de golden zone portanto, é natural que ela esteja a ser rejeitada tal como está agora e eu acho que ela agora vai acalmar um pouco isto é uma vela de indecisão na semanal portanto, ela está a pensar o que é que vai fazer se vai continuar ou não mas atenção aos indicadores já estão muito altos para mim não é uma zona de entrada uma zona de entrada neste momento é aqui esta barra verde que não acredito que vá lá que não acredito que vá lá é só se a bear market só se acontecer um tomo muito grande mas talvez vamos ver aqui uma extensão de fibonacci não, um retracement aqui assim talvez aqui esta zona dos 29 cêntimos aqui aos 61.8 a zona aqui dos 34 será uma zona de algum interesse em que eu poderia fazer DCA aqui, aqui e aqui se nós perdermos esta estrutura vai ser muito mal vai ser muito mal mas eu sinceramente não vejo Singularity a perder esta estrutura num bull market está bem? se entrarmos no bear market sim, perdemos isso e provavelmente vamos até aqui abaixo mas isso é o outro cenário a GBTC estamos exatamente a validar um pouco o que eu estava a dizer que estamos num momento de provavelmente limite no par USD reparem que estamos a bater na resistência no par Bitcoin portanto vem desde aqui aqui foi suporte que depois tornou-se resistência aqui também foi suporte aqui agora aqui foi suporte portanto toda esta zona neste momento como estamos a vir de baixo é uma zona de resistência raio de rejeição claro e queda portanto acho que a AG precisa de um pouco de tempo para ver efetivamente se vai conquistar não me admiraria nada ai não ela até já veio aqui à zona aqui dos 720 satoshis poderá demorar aqui alguns dias mas este neste momento é um canal eu estaria interessado nesta moeda mais nesta zona ou então quando ela quebrasse esta barreira e com suporte tinha que fazer suporte até lá não nos indicadores estamos muito esticados muito esticados aqui referir que eu por acaso vi isto um exemplo claro do que é uma divergência uma mega divergência que dá um movimento de explosão muito grande reparem RSI subiu durante imenso tempo isto foram meses e depois fizemos uma queda muito violenta sinceramente perdão com um duplo fundo um duplo fundo é uma estrutura bullish se tocar a CD cá em baixo RSI cá em baixo excelente momento de entrada duplo fundo e lá foi ela a justificar esta subida toda que aqui estamos portanto análise técnica funciona e aqui está um belo exemplo de análise técnica vamos falar então agora de Cardano Cardano esta é uma moeda que eu tenho portanto eu sou suspeito eu quero aqui desde já destacar o seguinte reparem na diferença do bull market de 2018 reparem na diferença do bull market de 2021 nós tivemos uma semana acima de um dólar uma semana e nós já estamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove o que é que isto quer dizer? quer dizer que nós conquistámos um dólar ok? na minha opinião Cardano conquistou um dólar e vai ser difícil num clima de bull market cair abaixo de um dólar portanto quem entrou num bear market como eu entrei na linha azul como vocês estão a ver estou feliz da vida como é óbvio isto é todo zonas de consolidação zonas de consolidação e quanto maior a zona de consolidação melhor é para uma moeda portanto eu até gostava de ver Cardano durante mais tempo até maio até junho andar por aqui significa que alavancar mais facilmente para voos mais altos mas eu agora vejo como possível target a médio prazo aqui os 2.23 aqui os 3 dólares para Cardano usando a extensão de Fibonacci partindo desta anterior zona de consolidação vamos ver o que é que vai acontecer se eventualmente vamos ter aí mas isto neste momento para mim validou toda esta estrutura desde 2017 para Cardano portanto extremamente positivo para Cardano à exceção de alguma anormalidade ou de um bear market lembrar também que eu falei desta moeda no par BTC eu lembro de ter falado numa possível zona de entrada aqui e aqui e aconteceu exatamente isso portanto foi aos 61% de retração de Fibonacci foi à zona aqui dos 78% mais ou menos veio aqui à zona de suporte de março de 2019 que foi resistência anteriormente em 2018 portanto foi não foi provavelmente das correções mais previsíveis aqui do mercado porque reparem o gap que há aqui de resistências e suportes praticamente não tem nada portanto uma subida tão violenta como nós tivemos de Cardano era bastante provável que ela viesse cair aqui nesta zona como eu tinha dito até foi mais abaixo até foi aqui portanto seriam zonas de entrada aqui assim neste momento já não é uma zona de entrada para mim aliás eu até já tenho Cardano há muito tempo e eu agora vejo que temos uma conquista de toda esta zona aqui de toda esta zona foi conquistada na minha opinião e agora é uma questão de começarmos a fazer baixos mais altos até provavelmente atacarmos novamente esta zona aqui desta barra vermelha os 2.900 satoshis e depois conquistar portanto esta zona é agora para mim tal como um dólar que eu falei há pouco será a zona onde Cardano tem que lutar e conquistar conquistando fazendo suporte aqui novamente e quando conseguir fazer suporte com nova zona de acumulação vai justificar nova subida para já estamos no movimento da ascensão vamos ver como é que estão aqui os indicadores até temos aqui em momento o stocássio da RSI nem sequer começou a curvar por cima na semanal o que sinceramente para mim é uma surpresa pensava que já estava a curvar temos bastante espaço no RSI tendo em conta que estava nos 60 e agora foi aos 80 portanto o melhor ainda está para vir no par BTC para Cardano na minha opinião mas reparem nos 3 dias já temos claramente movimento de subida e na diária estará mais alta ainda portanto agora é uma questão dela lutar um pouco contra estas resistências intermédias em que vai haver um movimento que bate recua um pouco bate recua um pouco mas numa situação normal e numa situação de bull market se a Bitcoin deixar vamos ter uma continuação de subida agora se a Bitcoin arregar rapidamente para os 70 ou 80 mil iremos novamente estar aqui esta zona de barra verde que poderá ser uma zona de entrada para quem não entrou no par BTC Chilis uma das também preferidas do pessoal é uma moeda bastante difícil para mim para analisar neste momento porque ela subiu muito muito mesmo ela está neste momento a fazer depois desta estrutura já tinha analisado isto no passado e ela está 1, 2, 3, 4 semanas de correção e agora à quinta semana temos uma engolfing candle tivemos uma forte zona de compra uma forte pressão de compra na semana passada como vocês estão a ver reparem no raio de pressão de compra fazendo aqui um semi-martelo que é uma vela de inversão e agora temos confirmação hoje eu não sei se nós vamos já atacar aqui esta zona deixa-me lá ver como é que estão os indicadores nos 3 dias parece-me que sim parece-me que sim na semanal acho que estamos naquela fase que se calhar é o início de um movimento mais forte para novos máximos talvez seja porém eu estou o que é que eu estou à espera aqui eu estava à espera eu estava por acaso é isso que eu estava à espera eu estava à espera disto por acaso ok temos aqui este baixo reparem tivemos um alto mais alto relativamente a este e agora estamos a fazer a fazer aqui um retest ou estamos a fazer um baixo mais alto aqui assim portanto isto neste momento temos um movimento já da ascensão com um baixo mais alto o que também para mim é interessante ou seja eu se tivesse que apostar diria que Chilis vai subir ok mas esta barra que eu agora tracei aqui se vocês virem uma vela fechar abaixo desta barra desta não é barra desta linha diagonal poderá ser invalidado portanto isto é um período de acumulação claramente um período de acumulação e a partir do momento tal como o Cardano nós vimos começa a fazer baixos mais altos altos mais baixos começa a atacar aqui a resistência superior significa que mais cedo ou mais tarde vai ter o seu breakout vamos ver portanto eu gostaria de entrar nesta moeda mas eu acho que ela já subiu tudo tanto que eu sinceramente sinceramente não sei se irei não sei não sei vou pensar nela depois perguntem-me se eu a comprei ou não lá no Telegram pronto aqui no par no par Bitcoin inacreditável a zona de acumulação inacreditável portanto estamos a falar de dois anos ok isto eu lembro desta moeda isto era uma seca não se passava nada e ninguém ninguém no seu perfeito juiz iria dizer que que Chilis ia subir 2000% no espaço de cerca de duas semanas duas semanas portanto isto é foi algo extraordinário e é por causa disso como eu estava a dizer há pouco que eu fico sempre um pouco remitente entre a moeda se tiver um pump deste tamanho e eu precisava de ver uma estrutura bastante maior sinceramente para estar interessado portanto eu decidi não vou entrar ela pode subir e boa viagem para ela e todos os que entrarem que tenham muito sucesso desejo-se a todos mas eu sou muito disciplinado eu tenho regras muito próprias eu gosto de ter uma certeza bastante grande relativamente a moedas que vou entrar e eu neste momento aqui no par BTC esta zona precisa ser conquistada ela poderá estar a fazer um canal aqui assim gosto do que está a acontecer aqui mas ainda vejo momentos de queda aqui no Stocassi da RSI e vejo rejeição na vela semanal portanto vamos ver como é que esta vela termina na semana mas neste momento estou a ver uma rejeição portanto não me admiraria nada se esta vela terminasse assim de ver Chilis aqui no par BTC que ir mais um pouco portanto uma zona de acumulação para mim acho que ainda precisa de tempo depois de um pump tão grande eu gosto de ver moedas a estabilizar um pouco e não é por duas ou três semanas depois de um pump 2000% que eu vou logo saltar fora entrar a pé desculpa XRP a moeda que eu nunca vou comprar pode ir para a lua mas nunca vou comprar meramente uma questão de princípio atenção não tenho nada contra quem compra acho muito bem e se compraram aqui meus parabéns meus sinceros parabéns mas eu nunca vou porque é uma moeda centralizada e eu por princípio ainda tenho esta esta ideia parva de ter alguns princípios neste mercado mas nem devia ter mas pronto aquilo que eu estou a ver em XRP é uma cup uma mega cup ok e uma mega cup é buis claramente buis nós assim vou aqui brincar um bocadinho apenas se vamos concretizar este breakout a prazo poderemos ter aqui XRP a 5 dólares mas isto está dependente ainda do SEC portanto nós estamos já bastante esticados reparem nós estamos já com o RS81 se tocar as ideais que ainda tenho mais tempo aqui para andar ela é menina para continuar ela é menina para vir aqui até ao topo não vou dizer que não mas para mim sinceramente não é entrado eu só estaria interessado em XRP que não estou aqui nestas barras verdes onde é uma retração de fibonacci de 61% e é uma zona aqui de suporte portanto para mim só aqui ou em último caso aqui aqui ainda seria melhor é que eu estaria interessado em XRP está claramente claramente esticada XRP e acho que agora vai ter algum movimento de correção e aqui a zona aqui dos 50% aqui do fibonacci de retração de fibonacci mas eu sinceramente só aqui na zona dos 61% ou seja na zona de 1 dólar é que eu estaria interessado em XRP se ela não fosse lá paciência é boa viagem eu sou muito problemático nestas coisas como vocês estão a ver no par BTC no par BTC muito semelhante a Litecoin também temos uma mega descida e nós finalmente estamos a ter algum movimento de alento para o par BTC porém esta zona de resistência é muito forte aliás mais um motivo para validar que no par USD provavelmente estamos a chegar ali ao limite estamos a ser rejeitados a resistência é muito forte aqui assim portanto não me admira nada ver XRP a ter dificuldades a ultrapassar esta resistência mas se ela o fizesse até porque veio aqui muito baixo reparem ela daqui veio até aqui não é assim tão difícil agora daqui é muito esticado é muito esticado portanto ela poderá vir aqui à zona aqui como suporte aqui os 2100 de Satoshis mas só para mim acho que ela só ataca esta zona aqui dos 3000 e posteriormente dos 4300 se conquistarmos esta zona aqui dos 2600 portanto fizemos aqui o suporte tal como eu tenho andado a referir fazer aqui o suporte conquistar esta zona andar aqui uns dias umas semanas e se fizer efetivamente eu volto a ter confiança nesta moeda para atacar aqui a próxima resistência dos 4000 que é a resistência que eu acho que é mais significativa reparem onde vem aqui resistência e resistência e resistência aqui também portanto temos aqui alguma margem no RSI vamos ver o que é que vai acontecer mas eu acho que nos próximos dias ela poderá acalmar mas pode efetivamente conquistar se ela conquistar para baixo portanto é uma zona de resistência é uma zona de não entrada em resumo Litecoin Litecoin me peço desculpa Lit Entry Lit é uma moeda que eu tenho eu entrei aqui na zona azul como vocês estão a ver e estamos a sair de uma zona de consolidação finalmente fizemos um retest aqui neste triângulo e neste momento vamos ver onde é que ela vai portanto é difícil tendo em conta que é uma moeda muito nova ver o que é que vai acontecer e eu continuo a achar que este é um bom projeto e para mim só depois dela entrar se entrar nas pirate chains da Polkadot é que eu pudei equacionar vender para já é uma moeda que eu tenho de longo prazo reparem na vela está claramente acima destas velas anteriores portanto para mim isto é bullish não temos nenhuma informação aqui nos indicadores nos 3 dias talvez tenhamos exatamente mas gosto gosto disto gosto desta pressão de comprar aqui assim e gosto desta conquista de um longo período de consolidação porém no par BTC as coisas não são assim tão claras nós que aburámos esta linha de tendência descida é verdade estamos a fazer baixos mais altos mas parece-me a mim isto parece-me a mim ainda uma zona de consolidação ou seja eu acho que o Litentry ainda não fez aquilo que nasceu para fazer que é uma subida maior e acho que está toda a gente à espera da confirmação na parachain da Polkadot se não houver a confirmação provavelmente vai ter uma queda e eu vou ficar a arder mas eu acredito que poderá ser uma moeda que vai entrar nessa zona Kusama Kusama eu trago aqui porquê Kusama é dos melhores projetos que aí estão e quando começarem os sorteios para para a Polkadot as pessoas vai ser feita em primeiro lugar em Kusama ou seja Litentry vai para Kusama há uma série de projetos que vai para Kusama aí é que se vai decidir quais são os que vão entrar para a Polkadot para os parachains e como isto reflete exatamente isto nós estamos numa quarta zona de acumulação em Kusama mas tal como eu disse há pouco em ai ajudem-me lá qual foi a outra ai que eu estava a dizer que não ia entrar ai que a porra chillice chillice eu gosto de ver um pouco mais de tempo gosto de ver uns indicadores um bocadinho mais calmos mais frios e acho que isto ainda está muito quente ainda está muito quente eu provavelmente vou perder uma oportunidade de entrada poderá ser aqui uma oportunidade de entrada para Kusama mas é o que eu digo eu também tenho estou exposto a várias moedas mas isto é uma zona de consolidação portanto se alguém está interessado nesta moeda é nestas alturas que vocês devem pensar e não nestas alturas como já partiu portanto é nestas alturas tal como o Cardano nós vimos há bocado tal como aqui vimos portanto Kusama está numa zona de consolidação no par BTC ah no par BTC ela ainda veio aqui aos 38 de retração Fibonacci quando é muito bullish normalmente esta é uma zona de suporte e depois arranca mas eu continuo a ver agora ela está a lutar contra esta resistência e se ela conquistar esta resistência aqui provavelmente vamos atacar novos máximos temos gasolina para isso verdade aqui na diária nos 3 dias estamos a chegar a um ponto interessante mas na semanal ainda temos tendência de descida no seu caso apesar destes raios fabulosos aqui de pressão de compra porém eu estou efetivamente interessado em entrar em Kusama provavelmente acho que vou ficar na paragem acho que isto não vai acontecer mas paciência aqui nesta zona nas barras verdes era a zona que eu gostava de ver Kusama que eu gostava de entrar em Kusama não sei se isso vai acontecer mas é as zonas que eu estarei de olho e se ela vier aqui efetivamente de certeza absoluta que eu vou comprar Kusama porque é o que eu disse é um belíssimo projeto temos aqui claramente uma cup uma cup não tivemos retest desta cup portanto eu espero ver um retest desta cup aqui assim nesta zona portanto é esta zona que me interessa disciplina não ter fumo esperar que o mercado vá até nós por fim Litecoin mega cup que aqui temos mega mega cup que aqui temos portanto neste momento aquilo que eu não gosto de ver é esta divergência mas mas temos um momento de subida claramente no setor Kassel RSI portanto não me admiraria ver Litecoin ter um breakout desta estrutura é uma estrutura da consolidação de muitíssimo tempo tal como a Ethereum fez tal como a Bitcoin fez portanto Litecoin ainda não fez os seus máximos e aqui nós estamos a ver claramente ainda não é aqui não é aqui que eu queria isto é a minha trade era aqui é aqui também não era aqui oh peço desculpa stay with me o vídeo é longo mas pronto as negras Alexandre pronto era aqui que eu queria mostrar em que nós temos fogo que ainda não era aqui é aqui porra estava difícil peço desculpa pronto aqui o que nós estamos a ver é assim Litecoin está nos mínimos está nas lonas nas lonas das lonas portanto veio cair o mais possível aqui assim a mínimos históricos e a partir daí teve um bounce ela neste momento está numa zona de fortíssima resistência fortíssima resistência portanto não sei se vamos já ter um breakout no paro SD ok mas eu acho mais cedo ou mais tarde nós vamos ter até porque os movimentos nós temos imenso espaço de subida quer aqui quer aqui e se há indicador ou indicadores que apontam para um breakout de uma resistência mega são estes que aqui estão momento de subida a meio RSI a meio portanto temos tudo para ter um breakout aqui e se isto aqui acontecer vamos atingir novos máximos no paro SD porém eu acho que Litecoin tem muito trabalho pela frente vocês reparem o tamanho destes VIPVAs reparem o tamanho destas resistências que aqui estão são muito grandes nós vamos acho eu subir rapidamente se conquistarmos esta zona vamos subir rapidamente aqui esta barra vermelha que são cerca de 40% de lucro mas precisamos de conquistar aqui está uma zona de resistência eu não comprei aqui ou melhor comprei uma parte mas depois comprei mais cá em baixo foi isso que eu fiz portanto tenho uma entrada média mais baixa mas esta para mim vai ser uma primeira dificuldade de Litecoin em subir e depois vai ser muito difícil de Litecoin conquistar isto vamos ter que ter uma Litecoin muito forte mas eu vejo muito difícil esta estrutura mas pronto não posso garantir mas não vai ser fácil não vai ser fácil para a Litecoin na minha opinião atingir aqui os 400% e chegar a este topo de uma forma rápida mas pronto o mercado pode-me dizer que eu estou enganado e pronto vou beber água estou farto de falar espero que tenhas gostado eu sei que se calhar muitos não ouviram isto até ao fim eu hoje nem vou fazer pergunta façam o comentário que quiserem não há problema nenhum subscreve o canal se ainda não fizeste e partilha já agora ok vemos-nos no próximo episódio que será a linha que será hoje que será Obrigado.